Oi pessoal, aqui é a professora Lia. Nós vamos nesse vídeo estudar mais um módulo de inglês do sexto ano. É o módulo 17. Lembrando a vocês que esse módulo 17, ele já faz parte do livro 3, certo? Quem ainda não tem o livro, não foi até a escola, não pôde ir até a escola pegar o livro, não tem problema. Acessa o portal Eleva, cada aluno tem uma senha, se você tiver alguma dificuldade com isso, entre em contato com a escola, tá bom? Porque através do portal Eleva, você tem acesso ao livro digital, certo? Então agora, eu já vou aqui. Prontinho. Pronto, olha. Já estou colocando para nós aqui o módulo 17, que é o que nós vamos estudar. Veja só, meus amores. O módulo 17, a nossa matéria, ela está bem explicadinha aqui no nosso livro. Os exemplos estão muito bem organizados. Então nós vamos acompanhar a nossa aula através das páginas do nosso livro, ok? Aquele esquema. Vai parando a aula onde você achar necessário, faça as suas anotações, escreve de lápis no seu livro, no caderninho. Bom? Então vamos lá, meus anjos, prestando bastante atenção. Esse módulo 17, o capítulo 17, o título é Who's, Genitive Case. Essa palavrinha Who's, nós vamos estudar mais adiante. Genitive Case é uma palavra interrogativa, é uma question word utilizada para fazer perguntas. E Genitive Case é o caso genitivo, também conhecido como caso possessivo. Genitive Case é uma matéria que nós estudamos para indicar a posse de coisas, não é? De pessoas e por aí vai. Mas antes de nós aprofundarmos o nosso conhecimento, vamos começar nessa primeira página do nosso livro com o diálogo que aqui está. Duas pessoas conversando, não é? A Beth e o Ken. Então quem começa é a Beth. E ela diz assim. Ken, do you know whose bike this is outside my house? Ken, você sabe de quem é essa bicicleta do lado de fora da minha casa? I don't know. Isn't it Michael's? Eu não sei. Não é do Michael? No, his bike is bigger. Não, a bicicleta dele é maior. Maybe it's your neighbor's. Talvez seja do seu vizinho. Perhaps. But I don't think he has a bike. Talvez, mas eu não acho que ele tenha uma bicicleta. Ask him. Pergunte a ele. Good idea. That's what I'll do. Boa ideia. É isso que eu irei fazer. Bom, então passado o nosso pequeno diálogo, onde a Beth está querendo saber de quem é a bicicleta do lado de fora da casa dela. Vamos prosseguir. Na próxima página, o que nós encontramos? Vocabulary. É o vocabulário. Ou seja, nós vamos conhecer algumas palavras novas. O significado, a pronúncia. Vamos enriquecer o nosso vocabulário. E nessa unidade, o nosso vocabulário vai tratar de toys. Brinquedos. É claro, meus anjos, que nós temos uma infinidade de brinquedos, não é? Aqui no nosso livro, nós vamos encontrar alguns, os mais usados, os mais populares. Mas vocês sabem que existem vários outros brinquedos, ok? Então vamos acompanhar no nosso livro. Ele começa com toy animals. Ou seja, animais de brinquedo. Aqui o menininho, ele está brincando com vários dinossauros de brinquedo. Criança gosta, né? De dinossauro. Então, toys animals. Toy animals. Animais de brinquedo. Ao lado, o que nós encontramos? Arts and crafts toys. Aqui, meus anjos, são aqueles brinquedos artesanais. Nós usamos determinados materiais. Geralmente, nós preferimos utilizar materiais reciclados, não é? Nós fazemos um reaproveitamento de materiais e transformamos em brinquedos. É o que acontece aqui, certo? Brinquedos artesanais. Depois, o que nós vemos nessa figura? Construction toy. Brinquedo de construção. Na verdade, são aqueles blocos. Que, através da imaginação da criança, ela vai unindo os bloquinhos e vai formando vários objetos de acordo com a imaginação e com a vontade, não é? Depois, nós temos aqui, action figure. Ou seja, que figura de ação é essa? É um brinquedo que representa os personagens dos filmes de ação. Aqui, nós temos, por exemplo, o Superman. Mas vocês sabem que todos esses personagens de filmes, a maioria já virou boneco, né? Existem meninos que têm prateleiras com coleção desses bonecos. Fica muito legal isso. Muito legal de ter no quarto. Continuando, essa menininha, ela está brincando com dolls, bonecas. E essa bebezinha linda aqui do lado, ela está brincando com o quê? Educational toy. É um brinquedo educacional. Ou seja, através da brincadeira, ela vai aprendendo alguns conceitos importantes para a sua pequena vidinha. Por exemplo, a contar tipos de objetos. O objeto que é redondo, o objeto que é quadrado. Então, através da brincadeira, ela vai aprendendo coisas que são importantes para a vida dela. Continuando. O que aparece aqui? O menininho brincando. Ele está brincando com toy weapon. É uma arma de brinquedo. Eu, particularmente, não sou muito fã desse brinquedinho, não. Mas, alguns meninos adoram esse tipo de brinquedo, né? Gostam de se divertir. Ao lado, toy vehicles. São os carrinhos de brinquedo. Aqui também, meus amores. Eu já vi várias pessoas, vários meninos com coleção de carrinhos de brinquedo. Coloca na prateleira, no quarto. Fica muito legal. Essa figura traz o quê? Puzzle. É o quebra-cabeça. Isso aqui é uma excelente ideia para esse momento em que estamos em casa. É algo que dá para fazer junto com a família. É bem interessante você montar um quebra-cabeça. E treina o raciocínio. Força o cérebro a funcionar. O que é muito bom. E, por último, aparece water toys. Brinquedos de água. Ou seja, você está brincando com a água. Você utiliza a água dentro do brinquedo para brincar. Certo? Então, esse foi o vocabulário dessa nossa unidade 17. Agora, nessa página, nós já vamos começar a tratar do nosso assunto. Genitive or possessive case. Caso genitivo, também conhecido como caso possessivo. Esse caso possessivo, meus amores, nada mais é que utilizar apóstrofo S para indicar a posse de alguma coisa. Apóstrofo é este símbolo aqui. Certo? Não é para falar o trequinho de cima, a virgulinha de cima. Nada disso. O nome dele é apóstrofo. Então, é possível utilizarmos apóstrofo S para indicar posse. Para dizer a quem pertence, quem é o dono de determinada coisa. Certo? Agora, tem algumas regrinhas que, através dos nossos exemplos, nós vamos observar bem. Tá? Então, começando. Eu estou acompanhando aqui os exemplos do nosso livro, que estão muito bem organizados. Aqui nós temos o seguinte. This book belongs to Anna. Este livro pertence a Anna. It is Anna's book. É o livro de Anna. Ou seja, eu estou querendo falar sobre a quem pertence esse livro. Quem é o dono desse livro? Eu sei que é a Anna. Eu quero dizer que a Anna é a dona do livro. Então, para isso, eu utilizei o caso possessivo. Ou seja, o apóstrofo S. E como que eu faço isso? Primeiro, veja aqui na minha frase. Eu escrevo sempre o nome do possuidor. No caso do nosso exemplo, o possuidor é a Anna. O dono é a Anna. Logo após o possuidor, eu coloco apóstrofo S. E por último, o objeto do qual se fala. A coisa da qual se fala. No caso do exemplo, nós estamos falando do livro. Por isso, eu escrevi a palavra book. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que memorizar na nossa mente. Primeira palavra é o possuidor, o dono, a quem pertence. Depois, apóstrofo S. E depois, o objeto do qual você está falando. A coisa da qual você está falando. Certo? Próximo exemplo. A gente vê que não é difícil. Those shoes belong to Michael. Aqueles sapatos pertencem ao Michael. Quem é o dono? Quem é o possuidor? Michael. Aqui está o nome Michael. Logo após, apóstrofo S. O que pertence a Michael? Estamos falando de quê? De sapatos. Então, eu escrevi a palavra shoes. They are Michael's shoes. Eles são os sapatos do Michael. Certo? Bom, agora nós vamos falar sobre alguns casos particulares. Porque não é simplesmente você escrever o nome do dono, do possuidor, apóstrofo S e a coisa. Existem alguns casos particulares. Por exemplo, se você estiver falando de um nome próprio que termina em S, ou seja, o dono, o possuidor, o nome dele, é um nome que termina em S. O que você pode fazer? Você pode acrescentar apóstrofo S ou apenas o apóstrofo. Olha o exemplo. Chris Mike is Red. O nome Chris, ele termina em S. É um nome próprio que termina em S. Eu coloquei o apóstrofo S, sem problemas, e disse que a bicicleta do Chris é vermelha. Pronto, sem problemas. Agora, olha embaixo. Lucas. Lucas também termina em S. É um nome próprio que termina em S. Aqui, nesse caso, eu preferi escrever da outra forma. Eu preferi apenas colocar o apóstrofo e depois o objeto a quem pertence. E está correto também. Lucas's chair is black. A cadeira de Lucas é preta. As duas formas estão corretas. A única coisa que eu posso acrescentar é que esse apóstrofo S, ele é mais comum do que simplesmente colocar o apóstrofo. Mas está correto. Certo? As duas formas estão corretas. Ok? Próximo caso. Qual é a característica do nosso próximo exemplo? Se não é o nome próprio que termina em S. S, não é o nome do possuidor, não é o nome próprio que termina em S, nós apenas usamos o apóstrofo. Olha o exemplo aqui. A casa dos meus amigos é bonita. Veja só. Eu estou falando de quem? Quem é o possuidor? Quem é o dono? Meus amigos. Friends. Friends é uma palavra que está no plural, por isso ela está terminando em S. Não é um nome próprio. É só uma palavra que termina em S, mas não é um nome próprio. Então, por conta disso, eu só acrescento o apóstrofo para indicar a posse. Certo? A mesma coisa aqui embaixo. Observa um outro exemplo. The dog's food is in the bowl. A comida do cachorro está na tigela. Ou melhor, a comida dos cachorros está na tigela. Dogs termina em S. Porque é uma palavrinha que está no plural. Não é um nome próprio. Não é nome de pessoa. Por isso, eu coloco simplesmente o apóstrofo. Certo? Agora, cuidado com essa nota que o livro traz aqui. É importante. Olha o que o nosso livro está dizendo. Que algumas formas do plural não terminam em S. Nesse caso, nós usamos apóstrofo S. Por que o livro está colocando essa nota para nós? Porque você pode pensar assim. Ah, então, se eu tiver uma frase e o possuidor, o dono, Por uma palavra que estiver no plural, sempre acrescentarei apenas o apóstrofo. Nem sempre, meus anjos. Porque em inglês, existe palavra que vai para o plural e não termina em S. Então, é uma exceção. Nesse caso, se não termina em S, eu vou colocar o quê? Apóstrofo S. Então, muito cuidado. Olha o exemplo. The children's balls are on the court. As bolas das crianças estão no pátio. Children é uma palavra que está no plural. Ela termina em S? Não, não. É um plural irregular. Irregular, porque ele é diferente do que normalmente acontece. Porque normalmente, quando a gente coloca no plural, a gente taca um S. Não é isso? Não é o caso de children. Apesar de não ter S, ela está no plural. Então, cuidado. Não apareceu S, apóstrofo S. A mesma coisa, o exemplo aqui de baixo. The mice's food is finished. A comida dos ratos acabou. Olha só. Palavrinha mais. Termina em S? Não, mas é uma palavra no plural. Plural irregular. Então, cuidado. Não tem S no final. Você vai acrescentar apóstrofo S. Ok? E continuamos. Porque temos mais casos diferentes aqui. Nessa sessão do Going Deeper, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos. E o nosso livro já coloca para a gente assim, ó. Watch out. Ou seja, atenção, cuidado. Por quê? Até agora, nós só estamos falando de frases com um possuidor, um dono. Só tem um substantivo, não é? Uma palavrinha só. Olha aqui. Mais, uma palavra. Children, uma palavra. Lucas, Chris, Michael. Está sempre aparecendo uma só, não é? Só que, e quando você tiver frases onde aparecem mais de um dono, mais de um possuidor, como fica? É o que nós vamos observar agora. Observe essa frase do exemplo. Julia and Peter's parents are nice. Nós temos dois possuidores aqui. Nós temos a Julia e nós temos o Peter. São dois. Mas, observa a frase. Só está aparecendo o apóstrofo S no último nome, no último possuidor, que é o Peter. Quando isso acontece, quando aparece o apóstrofo S apenas no último possuidor, significa dizer que a coisa, que a pessoa da qual se fala, é a mesma para todos os possuidores. Julia and Peter's parents are nice. Ou seja, os pais de Julia e Peter são legais. A Julia e o Peter, eles são irmãos e eles possuem os mesmos pais. É isso que está dizendo aqui, certo? Os mesmos pais para os dois. Agora, olha essa frase aqui de baixo. Olha só. Dois possuidores novamente. Tudo bem. Mas, observa o apóstrofo S. Agora, nessa frase, o apóstrofo S está aparecendo para Julia e para o Peter. Os dois nomes estão acompanhados de apóstrofo S. Por que, amores? Porque, nesse caso aqui, a coisa da qual se fala, a pessoa da qual se fala, não é a mesma para os dois. Julia and Peter's parents are nice. Os pais de Julia e Peter são legais. Só que os pais são diferentes. Os pais de Julia são essas pessoas. Os pais de Peter são outras pessoas. São pais diferentes. E, tanto os pais da Julia, quanto os pais de Peter, são legais. Certo? Então, isso aqui, a gente precisa guardar na nossa memória também. Quando você tiver mais de um possuidor, mais de um dono, Se a coisa possuída da qual você fala, for a mesma para todos os possuidores, você só coloca apóstrofo S após o último possuidor. Porém, se a coisa possuída da qual você está falando é diferente para os possuidores, não é o mesmo, então, você precisa escrever apóstrofo S após os nomes de todos os possuidores, de todos os donos. Bom, seguindo no nosso livro, o que ele traz? A palavrinha who's. Então, who's é uma palavra interrogativa. É uma question word. Ou seja, nós usamos essa palavra para fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Quando você quer saber quem é o dono, quem é o possuidor de determinada coisa. Exemplo. Whose car is this? De quem é esse carro? It is Bill's. É do Bill. Whose pencils are these? De quem são esses lápis? They are Julia's. Eles são da Julia. Whose cell phone is ringing? De quem é esse celular que está tocando? Jonathan's. É do Jonathan. Então, essa é a função da question word whose. Você a utiliza para fazer perguntas sobre quem é o dono, quem é o possuidor de determinada coisa. Ok? De quem? E finalizando. Na matéria, ele coloca mais um Going Deeper aqui para nós. Por que que o livro está chamando a nossa atenção de novo? Pay attention. Preste atenção. Olha o que o livro nos traz. Ele diz o seguinte, que esse apóstrofo S, ele também é usado para fazer a forma abreviada. Lembra, turma, que nós já estudamos o verb to be no presente. Nós estudamos a forma verbal is. Então, esse is também pode ser abreviado através de apóstrofo S. E ele coloca alguns exemplos aqui. He is nice. Ou seja, he is nice. Ele é legal. Who is she? Who is she? Quem é ela? E who's? É who is. Quem é? Aí, então, você me pergunta. Mas, professora, como eu vou saber se esse apóstrofo S é a abreviação do verbo ou está indicando o caso genitivo? Está indicando posse. Como que eu vou saber? Meus anjos? Meus anjos, depende do contexto. Você precisa entender a frase. Você precisa compreender o parágrafo para entender exatamente o que está sendo dito ali. Está bem? Então, antes de nós finalizarmos com o contextualizing, vamos recapitular nessa unidade. Aprendemos que o apóstrofo S, além de indicar a forma abreviada do verbo is, ele também pode ser utilizado para indicar posse, ok? Então, o nosso contextualizing, ele traz um pequeno diálogo, um pequeno parágrafo sobre tudo que nós conversamos aqui na unidade, certo? Então, aqui nós temos a Monique, a Nicole e a Brianna. Bom, elas conversam assim. Olha o cabelo da Duda. É roxo, está roxo. Você gosta? Not really. I prefer Nina's. Não muito. Eu prefiro o da Nina. I also love Nina's hair. It's beautiful. Eu também adoro o cabelo da Nina. É bonito. E assim, nós terminamos mais um estudo da unidade 17, falando sobre o caso genitivo que é utilizado para indicar posse, ok? Bom, meus amores, um beijo para todos, bons estudos e até a próxima.